e tudo isso aqui como o nosso que tinha um lobo mano não vai jogar de lobo então vou aproveitar e gravar né jogando de lobinho eu tô pôr do ponto né vou aproveitar desse aqui fazer o mago recorrer muito precisamos abertes na curaço que já é né porque estão por aí escondidos armados fuzis pois vamos lá a gente começar nossa aventura já sabe deixe seu like se inscreva no canal se eu não vou ver tiozinha das notícias para não perder nada eu não tô com cima de água agir bom vamos seguindo aqui em frente alguns para cá para não cair também é preciso cair sabe ferrou bom que cara que eu trouxe os lobos sou o lobo alfa solitário não sei que não faz sentido mas eu quero ser calma aí que eu caí aqui eu sou eu tô dando uma de alpinista né eu tenho uma de alpinista o lobo cai na água não tem como eu vou sair mano eu tô definitivamente preso tá aqui eu não sei meu deus do sozinho a gente que seguir se que é a área movidiça sei que a terra mas tipo uma diferença vou sair aqui mano meu deus do céu eu tô dando uma de alpinista aqui meu deus do céu calma fica suave na aeronave não tá com cara só na aeronave nessa situação aqui meu deus que que eu fiz aqui mano que ritual que eu fiz ele ficou preso aí pronto eu sei que minha energia tá abaixo então eu vou andar aqui é de boaças aqui de boas tá não vou usar aquele bote fica correndo porque o realismo né então de qualquer forma se não fosse ali não eu não usa o meu amigo aqui de dia né não tava de dia no começo que eu vou gravar mas estava assim sabe naquela no lado tem estranho no céu é até que só tem parada né todo mundo vivendo feliz e harmonia eu vou começar com essa banda aqui era um jovem ou cabeça né eu tô com fome mas eu não vou caçar o outro novo me ignorou que o pai eu não grana aí eu vou falar que o rei lá um sapo doido tá cobra aqui no outro cobra cobra o bebaba cara e aí lobão e aí mano beleza de boas de boas nas lagos oh para aí velho para aí mano para aí por favor eu vou tirar uma parte desse vídeo para né colocar ali como campo eu acho né que eu vou tirar essa parte do bota que . bom aqui ó ele veio aqui o ele é que o pessoal do bunes não são lombais eu vou comparar quando assim na forma deixa eu parar aqui de correr né que eles correndo né vou maciar pra cima do fio da água para ver do bolinho e aí ó uma bolinha né não vai mal aqui eu vou ficar aqui na margem do rio embaixo do lago na vez na margem do lago na verdade né que é tipo hoje que é um garazão albino ali né é uma dor rio é boa e aí e aí e aí e aí ninguém ataca o meu amiguito como que eu morri Jesus que tava ali mano eu amo de volta mano vamos lá voltar mano acabei até um ladinho que eu lembrei eu não aguinho que eu não posso aqui do lado que eu não tô com sede né porque eu acabei de falar e é uma coisa no cinema de uma coisa eu fiz uma cobra lá não sei o homem precisa subir essa rampa ó espirito mestre ó rapaz respeita cara respeita respeita, 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 respeita burro um bluser agora, ele ia sobrar, acabei a pistamina meda toma um periquito aqui ó esse periquito aqui ai deve ter um vilas andral né olha a manatila ali ó toma manatila morreu aqui ó a manatila tá aqui mas ó a manatila a manatila a manatila caraca tá dando demais hein é meio que uma família sabe é meio que uma família sabe aí tá lá tá lá brincando então essa ali caraca mano caraca eu quero que eu ia passar assim que não morre de hoje mano e aí aqui que tá comendo a porra aí eita continua pozo nosso lobo pra água mano eita eita e calma 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 eu quero que eu vou fazer morreu não ii lobo Só tem família de lobo aqui né... família de lobo! Vamos comer até um pouquinho de hora! Ai não, tô lamentável só tem que comer... Sai da nossa história! Ih, caramba, sai! Sai de esquerda! Nãããããããããããããããã! Caraca, eu pensei que eu tinha caído na água... Não, caia na água do... Que tá com muito pouca vida, vou em cima daquilo tá? Que pra super a vida! Eu sei que sim, sim, que pra ver a vida do que eu cheio! e aí 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 é um pouco tempo de volta né morrendo o veneno de uma cobra invisível sem nem porquê mas olha isso aí é uma tíria para te migraram não sei direito que tá fazendo provavelmente migraram, sei lá parou, parou provavelmente não olha a mamatilha aqui, nossa matilha de lobos está aqui e cresceu enquanto a gente estava fora morrendo ai né toma não sei se eu consegui um mordeiro vamos ver também o que você acha to ai meu Deus, tomei uma mordeira ali não sei se foi o jacaré albino ou foi o lobão to meu Deus, que salto driplo foi esse cara toma meu Deus, a carne de agaragostal eu vou comer um grubu, que fono grubu do do dado mano, vou vou aniquilar esses caracal que desviado na mata atlântica não sei se valeria a pena olha o mais que gostadores o vídeo vai ficar por aqui, cara esse vídeo tem que ficar por aqui, é que a situação para gravar está bem difícil, tá? então eu espero que vocês inteira, tá? mas então vamos lá, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, dá pra ver nada, ok? Eu sou eu, sou o Tom Júlio, da nossa noção, foi isso, tchau!